Música 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 Nak, Nak, Huster, quem é? Sou eu o filho clássico, voltei pra casa ferro Eu pulei daquele bar pra ser levado na maré E eu só tô vivo agora que na praia Me esperavam com fé que eu ia ser bom Corri pra vitória e todo mundo gostou Pare de inventar história, valeu o que rolou E eu espero ter inspirado quem me acompanha Fiz umas track nos 70, puxei sample da gaveta Agora eu sou Roberto Carlos, quase virando uma lenda E eles puxam o meu saco, falando que eu sou rei da venda Mas eu devo tá de venda, pois só vejo meus problemas E eles não me entendem mesmo com a legenda E coroaram quem acharam que mais mereceu E esse cara viu And I'm flying straight to the moon I can feel my body I'm flying straight to the moon Things are blue But I just wanna move I just wanna move To the sky Eu não acho que eu mereço, mas eu só quero pós Little house burning lake when the sun always shines No ano passado eu vou comprar uma casa nova por paz E esse ano eu tô caçando no que ir atrás Só quero que seja tudo lilly night Só quero ajudar quem são os reais E eles sabem quem são Quero agradecer por sempre me tirar do chão E zero dia nós quebramos recordes que montamos Há cinco anos Top 10 lançamentos no fim do ano Teve mais alguém que fez esse tanto Não tô lembrando 100 tracks tudo em um ano Me forçando pra voar Têm no fim do ano 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 Fico em tchau I just wanna move, let me move, let me move To the sky I'm feeling brand new, baby My life is not that bad Mama, don't you cry anymore Mama, don't you cry anymore Mãe, olha onde eu cheguei, eu virei muito mais que queria Eu nunca diria que um dia estaria aqui Eu consegui O sonho não existia, vivia a vida E agora o que eu digo inspira outros a seguir Espero conseguir esquecer as promessas vazias De poucas passadas, alguns para sempre Durão quase nada e algumas palavras Cortam mais que espada Prefiro meio vazio que o teu inteiro Mama, don't you cry anymore Your voice outside the door Eu não espero só pra ser feliz All those times you read before I should just let it pour Passa o tempo se abrir Eu sinto uma gota na minha pele Eu sei que a chuva vai chegar E eles não querem ver sorrisos Por isso que eu vou pular Isso não vai me abalar Posso não saber cantar Mas enquanto alguém precisar Eu solto a voz como se fosse ópera Faço isso desde que eu era criança Eu faço isso por aqueles que não alcançam Eu não falo de baile, eu falo de esperança Uma lembrança boa pra você Faço todo de avaler Não deixe o seu sol morrer Essa nuvem vai passar Tempo bom vai chegar Mas até lá vamos deixar chover Mama, don't you cry anymore Your voice outside the door Eu não espero só pra ser feliz All those times you read before I should just let it pour Passa o tempo se abrir Welcome to the party The night of your glory For me a glass of a glass Cause it's on me That's not the end It's the beginning of the story Welcome to the party The night of your glory For me a glass of a glass Cause it's on me That's not the end The beginning of the story Senta aí meu mano deixa eu contar pra você A história do menino que não era pra nascer Mas acidentes acontecem Alguns vem pro nosso bem Quando meus pais descobriram foi tipo Oh damn Não diriam que foi um acidente Diferentemente foi um presente inesperado Que foi entregue pra gente Então eu dei trabalho por uns nove meses E em 2009 você já era meu freguês Escrevendo rima durante a aula de inglês Trago to be Trying to be One of the grades Querendo só uma mina e dedicando uma canção Mas pelo visto era ruim porque ela disse Não doeu Mata tudo bem Nem tudo na vida é flores Os amores vão e vêm Pelo menos eu tentei Isso trouxe experiências Agora como que eu faço pra poder gravar essa letra? Comecei filmando com uma câmera de vídeo Eu nem tinha microfone Só uma noção de ritmo Gravava a track toda e passava pro PC Só tinha uma chance e era tudo em um tempo Pensei que tava bom em vários álbuns Eu criei Demorei mais quatro anos pra gostar do que eu escutei Não era nem um Tupac, nem Big As capas eram horríveis Meio cego, meio gênio, tipo Steve Wonder Mas ainda tava muito longe Porque eu não tinha nenhum hit Eu não tinha nem microfone E eu me lembro que nem ontem no meu aniversário O meu pai chegou comigo E apenas a quase março fechando o verão Agradeço a minha família por toda a tensão Porque algo dizia pra minha mãe não me deixar do PC Mas essas canções hoje em dia São a razão de eu poder comprar tudo o que eles viam Welcome to the party The night of your glory Oh, I'm in a glass of a glass Cause it's on me That's not the end It's the beginning of the story Welcome to the party The night of your glory Oh, I'm in a glass of a glass Cause it's on me That's not the end It's the beginning of the story Agora eu tinha a arma, a caneta e o papel O queijo e a faca que divide até o céu As letras zoadas, só piada Tipo, can I kill? Eu achava que comédia era o caminho pro troféu Mas aquele microfone tava atrás de algo Foi tanta track uma semana que rendeu um alvo Mandei pra três amigas, eles falaram que gostaram Pena que o mundo não é meu amigo, eu fui ignorado O deixei de lado, eu não nasci pra isso E quis me casar com a música, ela não quis compromisso Mas eu não tinha entendido que faltava aliança Foi aí que veio o beef, the kid, a criança escolhida Encontrando beat, tipo um samurai na pista Batida, igual filme do John Woo Muita bala e fumaça no school, tipo pátio Oh boys, era hora da vingança Era o filho pródigo e a criança prodígio Uma pionsa igual o Deni, o lateral do opatino Uma duplada pesada, tipo filme de domingo Trabalho, meu filho, nós nunca dormimos por isso Foi quando eu senti o fogo, vindo beat, abri o caminho Joguei tudo que eu tinha, não guardei nada comigo Latarquei comédia pra falar da minha vida Mal sabia que era isso que geral queria Aquela track mudou tudo, aquela noite virou dia Toda noite era pensando em como ganha mais um dia Não podia perder essa chance porque tudo tava em jogo, tem tem De novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo E a cada lançamento aumentava quem curtia Dava pra ver que o esforço trazia muita alegria E hoje eu tenho tudo e ajudei quem ainda não tinha Por isso que eu agradeço os poucos que tava com o Nuno Valia Welcome to the party, the night of your glory Oh, I'm glad that was blessed cause it's only that's not the end, it's the beginning of the story Welcome to the party, the night of your glory Oh, I'm glad that was blessed cause it's only that's not the end, it's the beginning of the story That's not the end, it's the beginning of the story That's not the end, it's the beginning of the story That's not the end, it's the beginning of the story That's not the end, it's the beginning of the story That's not the end, it's the beginning of the story Tipo assim, na, 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 na Avizam os amigos que eu chequei Avizam os amigos que eu chequei Avizam os amigos que eu chequei So good to be home where I belong Tell my friends I'm back in the city Feel I'm back to record times that you need to be back Home where I belong Tell my friends I'm back in the city Feel I'm back to record times that you need to be back Eu confesso, sem estresse, sei que eu demorei Mas avisa todo mundo que hoje eu voltei Eu tô tipo o Neyton's back in action Peço que desculpa o tempo longo que eu levei E o meu quarto já não tá do jeito que eu deixei Cadê os quadros e as fotos que eu coloquei? Tudo mudou de lado, cadê o armário? É isso que eu mereço for my getaway Yeah! Mano me conta toda notícia O que aconteceu com a sua tia Quem que teve um problema na virilha Ele sempre se envolveu com porcaria A filha do fulano já cresceu O ciclano tá tão velho parece museu Teu cabelo tá bonito nem parece teu Tua mãe sempre bonita nem envelheceu Tudo tá diferente mas nada mudou Só detalhes de verdade segue os mesmos Porque a gente deu um jeito e se virou Mesmo sem tempo batendo não se encontrou Isso não é fácil não Coração bate errado de não estar lá Que saudade da cidade de encontrar o meu lado So good to be home where I belong Tell my friends I'm back in the city Feel the back track all times You need to me back home where I belong Tell my friends I'm back in the city Feel the back track all times You need to me back M São só lembranças de uma vida passada Sorriso no rosto um abraço apertado Tipo um aço inquebrável Somos tipo aquele aço entre as hastes De apoio somos seres de verdade Na verdade Mó saudade Momentos que se foram com o tempo implacável Ele ruge ao mesmo tempo a vida late Nessa aí que a gente vê quem se evade Quantos vão ficar quando for tarde Quando o sol baixar e vem a tempestade Se o assunto for voltar tenho vontade Mas não é fácil de curar uma perida que ainda arde Igual tentar secar uma chuva tarde Vou voltar pro lugar que eu vim Aonde é o meu lugar Eu vou voltar pro lugar que eu vim Onde é o meu lugar So good to be home where I belong Tell my friends I'm back in the city Feel I'm back to that cold pie Searching in the meat back Home where I belong Tell my friends I'm back in the city Feel I'm back to that cold pie Searching in the meat back I'm about to get back Your friends I'm back Next time that you're free I'll be in your door step Quick come back Go way back Don't ya left before you get that I'm about to get back Your friends I'm back Next time that you're free I'll be in your door step Quick come back Go way back I'm glad that I'm back As vezes melhor não lembrar de ti Tudo que eu fiz pareceu te divertir Então espero que você tenha achado alguém melhor aí Porque eu já tô cansado, agora é calor sim Melhor não lembrar de ti Tudo que eu fiz pareceu te divertir Então espero que você tenha achado alguém melhor aí Porque eu já tô cansado, agora é cada um por si Desde quando meu amor valeu de nada? Desde quando você sabia que um dia saí de casa? Desde quando você queria ir embora? Me diz, desde quando você fechou a porta do seu coração? Melhor não falar em metáforas mesmo que não pareça canção Melhor amar demais do que levar nadar pro caixão As vezes é melhor não, as vezes melhor não lembrar I'm a, I'm a speedy straight from the heart From the start I felt like I couldn't stay I feel much better than I did yesterday Though I can shake the feeling that you're the one that got away Maybe there was a better way No, maybe you had something to say No, we made it our own separate ways now I pray to God, I pray to God, I pray to God That you've been feeling better through the daylight Tá, tá, tudo bem, like Demorei, meu superei Denetau quando eu fiz em mães So I don't need you, babe You're the reason that I fell so sad I'm saying that you've been feeling better through the daylight Tá, tá, tudo bem, like Demorei, meu superei Denetau quando eu fiz em mães So I don't need you, babe You're the reason that I fell so sad Told me that we'll never be a part Told me that you love me, girl, right from the start I remember that I see you leave, breaking my heart But baby girl, I know a song here to depart Cause I know that you know No place for us to go No more chances for us to grow So there's things I know No more playing around for sure Stop me, stop me, and I'm broke, yeah Love me, just love me Baby, just love me Hold me, just love me, yeah Oh, yeah Love me, just love me Baby, just love me Hold me, just love me, baby Oh, baby Need your love I need your heart Come on, baby, girl I'll give you a part of me Oh, me Need your heart Cause I need your heart Need your heart Come on, baby, girl I'll give you a part of me Oh, me Interrompemos essa transmissão Para a música Que você vai fazer o importante do nosso bem A mensagem é o importante do nosso bem Here we go again Here we go again Interrompemos essa transmissão Here we go again Baby, we rap Os moleque Tá no topo do mundo Pulando Nesse boom bap Sou um bootleg Do mundo Dando de flow Oh, here we go again Tô lançando tanto som Que pra cima Na mídia Penor China like o ten Shiny like I'm him Meu chapéi, se é easy Quebra beat Tipo pai May, pardon me Mas nós é maluco Nós Vai quebrar todos Tipo o xing Evo pra nós é pouco Fuck the new school E some more school shit Chopando anos 80 Nem entenda que tu é pico Fuck the new school E some more school shit Fuck the new school Fuck the new school Fuck the new school E some more school shit Mirando no top 10 Inspirando pelos antigos Fuck the new school E some more school shit Fuck the new school Fuck the new school Tá tudo bem B.V? Tá tudo bem Uli? Então quebra essa porra Pra eles poderem curtir Me sinto é outcast Mano Eu não sou rap meu mano Só se contar Que eu já zerei pra rapa Desde criança Ouvindo o cutting AJZ Ice scoop Só no copo Não solta ou demais Today is a good day for me Tô com dinheiro Infeliz And you can touch this Ice Ice baby Aproveita enquanto pode Que nós cozinhamos um álbum E vai drop like it's hot Bitch Fuck the new school E vai drop like it's hot E some more school shit For leslıs E não sei capita Ni tenta que tu ésץ HARRY Fuck the new school E some more school shit Fuck the new school Fuck the new school Fuck the new school E some more school shit Mirando no top 10 Inspirando pelos antigos Fuck the new school E some more school shit Fuck the new school Fuck the new school Fuck the new school Ta tudo bem Uli? Ta tudo bem B.F Lee? A galera tá querendo mais, então volta aqui Tá tudo bem, Unli? Tá tudo bem, Bibi? A galera tá querendo mais, então volta aqui Tá tudo bem Jazz like, try, call, quest like Tô com meu dog, então me sinto que o típico mano faz Vai, last night I had a dream Que não chocava essa sim Com umas barras divertidas Peraí, tá igualzinho We going extra, hand, market, discount Bitch, you want some samples Bitch, you ain't allowed You only from the south, mais um dia normal Tipo popó, no ringue te entregando mais o hit blau Fuck the new school, isso é long school shit Chopando anos é perda, não entenda que tu é peace Fuck the new school, isso é long school shit Mirando no top 10 inspirado pelos antigos Fuck the new school, isso é long school shit Fuck the new school, fuck the new school Follow me Dirty dancing with the devil To calm the rattle in my mind I love the battles that I fight Come from demons that I hide They love the shadows When my angels on sabbatical Fly high, heard the sky fall Dirty dancing with the devil To calm the rattle in my mind I love the battles that I fight Come from demons that I hide They love the shadows When my angels on sabbatical Fly high, heard the sky fall back Missing, tu pregando pra quem nunca deu ouvidos Eles tem orelhas mas tão de férias pelo visto Vivo em todo canto mas ainda me sinto um lixo Prefiro ser mal visto Se isso é ser bem vindo eu não me sinto E é isso Quem eu quero que ouça ainda não me entende Quem eu quero que entenda hoje em dia se arrepende E é isso Não me arrependo do que eu tinha dito E ainda repito Eles não contavam com o que eu fiz em uma semana Mas se vissem como eu penso um diazinho Já podia eu sair da lama Cê ouviu waiting no fly Me falou que era zica Mas achou que era lenta Não aplicou nada pra vida Coisa linda Ironia, hipocrisia Adorei seu elogio Mas cadê sua correria? Me tornou um falso profeta Essa não era minha meta Para de falar que vai fazer Faz logo essa merda Ei, Yun Lee Amo valitation desde que eu ouvi Tudo que cê disse mudou algo em mim Foi bom ouvir de ti Amanhã eu mudo isso aqui Ei, Yun Lee Passando pra fala que eu já desisti Deu preguiça de tentar Não é pra mim Eu me esforcei um dia e não consegui Tu tem sorte de estar To calm the rattle in my mind I love the battles that I fight Come from demons that I hide They love the shadows When my angels on sabbatical Fly high, throw the sky fall Bang, dancing with the devil To calm the rattle in my mind I love the battles that I fight Come from demons that I hide They love the shadows When my angels on sabbatical Fly high, throw the sky fall Bang, my mother lost a baby I was supposed to have a sister Death is a yes Life's a maybe so I almost missed it It ain't a race But I guess that I'm a winner Cause I made me last too long fast So I just wanna stop and need it Perdi uma irmã mais velha Que ninguém nem pôde conhecer Minha mãe perdeu um bebê Nem era pra eu nascer Doutor disse, tá difícil Tudo pode acontecer Se eu nascido o impossível sai limite Pode crer Ninguém quer ver o pai sofrer Eu também tive medo E não sabia o que fazer Mas desde cedo eu já treinava pra esse dia Vivo do que eu queria E vou fazer isso valer Pra mim e pra você Por isso eu venho sempre te dizer Se eu posso, você também Vai e faz acontecer Porque no fim do dia Ninguém mais pode escolher Se você vai me ouvir Ou vai fingir que não é com você Vai lá, vai lá, vai lá Pode escolher Fingir que não é com você Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Pode fingir Fingir que não é com você Vai lá, vai lá, vai lá O que que cê vai escolher? Fingir que não é com você Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá O que cê vai escolher? O que você vai escolher? O planeta chegaram só pra conferir O problema é que é fácil fingir Tá chorando, sendo que eu nunca te conheci Sim, eu tô morto, minha alma saiu do meu corpo, eu tô vendo o meu funeral Essa gente total quer se fazer de amiga, mas não tava quando eu tava mal Parente distante querendo herança, são primos de décimo grau Tem sete gestante, tem criança grande, dizendo que eu tenho um dever legal Atuação sem igual, vieram chorar, mas pensaram num pop visual Tão fazendo stories, lágrima, lagocha, eu que tô no caixão, cês com calha de pau Me enterra com sal grosso, que esses abutres são pior que encosto Até morto eu tô pagando imposto, aguentando os falsos, lucrando meu rosto Tu, ser teu desgosto, fundo do poço total Esse é o novo normal, que por que eu tô morto, na moral? Se os anjos errarem e mandarem pro céu, pode crer que tu não entra nessa Mas se eu for pro inferno, tu fica esperto que eu puxo a tua perna Prefiro morrer Tu quiser como você, prefiro morrer Tu quiser como você, prefiro morrer Prefiro morrer Prefiro morrer Prefiro morrer Tanta gente sabe quem eu sou, que tipo, tanta gente sabe que horror Tanta gente sabe quem eu sou, que nego acha certo me odiar de graça Tipo, quando eu falecer geral, vai pagar pra porque neguinho achar legal ser o diferentão Meu Deus do céu cara, plateia enjoada do caralho Vai tomar no cu Ou não né, tu é chato pra caralho Toda gente sabe quem eu sou que negro acha certo Meu dia a dia se tipo quando eu falecer geral Vai pagar pau porque neguinho é chão Já sei o diferentão Mas quando eu morrer vai virar flanzão Mas quando eu morrer vai virar chorão Uau 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 Você é chão Prefiro morrer Tu quiser como você Prefiro morrer Tu quiser como você Prefiro morrer Prefiro morrer Prefiro morrer Prefiro morrer Prefiro morrer Só pra te avisar que as fotos já não tô no meu armário As fotos que fizemos nunca foram dos mais fortes Depois de tanto tempo eu guardei só de otário Tá verá com medo de me livrar dos polaroids E o que pareceu prefeito não passava de ilusão Prevendo que o destino ia ter outra direção Eu, nesse perdido caminho na contramão Mas hoje eu tô tranquilo eu aceitei a situação Nosso tempo já passou, o polaroid se apagou Onde tava o meu espaço outro alguém já ocupou E eu cantei e cê nem escutou Isso foi anos atrás Hoje é fácil olhar pra trás Que já nem dá tanto mais, mas... Mas não vou mentir que não teve efeito em mim Quando o flash nos pegou foi não era assim E pelo menos esse tempo foi que confortou Já tá better than bifro, não tá perfeito, mas tá close Close and up Não tá perfeito mais, não tá perfeito mais Close and up Não tá perfeito, mas tá close enough For when to see that we're not supposed to be together Vamos esquecer dos problemas Enquanto eu tô tentando Ela já nem lembra Cê deixou saudade aqui Mas hoje eu tô feliz Então pra quem tentar fugir? Boa noite Eu tô adeus pra longas noites Esperando cê ligar Pra que tentar cê nunca quis Largar da pose Essas fotos juntam pó Muito difícil se livrar Mas é melhor Porque no fim eu tava só E isso ninguém vai pagar Essa memória nada vai tirar de mim O fim não tem outro jeito E nunca será doce E ainda que fosse Não tá perfeito, mas tá close and up Não tá perfeito mais Não tá perfeito mais Close and up Não tá perfeito mais Close and up For when to see that we were not supposed to be together Uh 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 Agora tá dando carga total da bateria, não tá? Maria Cristina Mensagem para de novo, Milene, por favor Para Só aqueles verdes chavões? Só aqueles verdes chavões Então tá tudo bem Nada de probabilidades, possibilidades Lembrou que um dia achei que triste Era filme de drama que tô Deitar na cama e chorar até esquecer Achava que não tinha sentido o Heath Ledger morrer Se tinha fama, tinha grana, então como ficar deprê? Achava que o estrelato era sinal de alegria Que ser visto era um milagre pra sorrir no fim do dia Afinal, se tá bem pago também, tá bem de vida Afinal, se tá bem pago também, ha, ha Agora eu vejo que o cinema é telão Que a riqueza do filme era só ficção Cadê o milagre então? Tem dia que a vida dá dor no nosso coração Mas se você perguntar, vou falar que tá tudo bem Tem dia que é colorido, é tipo Wes Anderson Às vezes é um dia cinza ouvindo o Elton John Às vezes é com a família e um restaurante bom Às vezes falta família e também falta Tô com a vontade de voltar pra quando eu via a TV Jogava PS2 com meus amigos até o sol descer Saudade dos aniversários que nóis foi Tinha prova na segunda, rodei, recupero depois Responsa era nula, skate no meio da rua Saudade das férias na praia da madruga, luz da lua Quando foi que isso parou de acontecer? Pelo amor de Deus, eu não pedi pra crescer Máquina do tempo tá soando legal Será que se eu voltasse varia tudo igual? Mas não vai arrumar tudo o que aconteceu Se fosse diferente não seria eu Máquina do tempo tá soando legal Será que se eu voltasse varia tudo igual? Mas não vai arrumar tudo o que aconteceu Se fosse diferente não seria eu Máquina do tempo tá soando legal Será que se eu voltasse varia tudo igual? Mas não vai arrumar tudo o que aconteceu Se fosse diferente não seria eu Máquina do tempo tá soando legal Será que se eu voltasse varia tudo igual? Tudo o que aconteceu, sem coisa diferente não sei lá E eu me esquei dos mil e três, quando eu encontrei a sofrer mais vocês Casas, fazendas, onde foi que eu parei, vinte anos depois de me mentir de vez E eu me esquei dos mil e três, quando eu encontrei a sofrer mais vocês Casas, fazendas, onde foi que eu parei, vinte anos depois de me mentir de vez Casas, fazendas, onde foi que eu parei, vinte anos depois de me mentir de vez Eu, herói, pro céu se vai Flores de outro carnaval, nunca vou te esquecer, isso eu sei de quem lembrar de ti Saiba, ainda vai sorrir de montão São dores de outro verão E eu dedico um pedacinho desse meu verão Pro meu amigão Pro meu amigão Saiba, até na noite eu vou dizer Que eu ainda ouro com você demais E não volto atrás, não Eu sou seu amigão Reach for the sky Know you can fly All of my friends have wings in their backs I know You are my home Reach for the sky Know you can fly Cause all of my friends have wings in their backs Know you are my home Yeah Isso é uma justiça Deus não leva minha família Me devolve todo mundo que eu te devo a minha vida Já quis ser vampiro Mas não desejo mais isso Porque não é divertido viver pra ver meus amigos E voando oh, 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 oh Te prometo que eu vou te encontrar no pós-show They call it sad, I call it evening They just forget, but I keep dreaming They say you're there, I say you're sleeping They call me mad, but I don't see it Porque essa dor me consome, conhece o meu nome e sabe muito bem Que eu busco quem não vai retornar Me desculpa por não estar quando cê mais precisou Acho que cê não falou ou eu não percebi E não dá pra saber quando a noite vai chegar E você vai abandonar a terra e subir E eu dedico um pedacinho desse meu verão pro meu amigão Saiba até na noite eu vou dizer Que eu ainda ouro você demais E não volto atrás não Eu sou seu amigão Eu sou seu amigão Eu sou seu amigão Eu sou seu amigão Eu sou seu amigão